Aí você faz a maquiagem para quem está na última fileira, né? Aí o ensinador olha e fala assim, ah, está muito carregado. Você fala, não, não está, não está. A maquiagem, ela é mais técnica, né? Você trabalha a técnica, você faz o desenho da maquiagem e você aplica uma técnica. Você não pensa o todo da personagem. A caracterizadora pensa o todo da personagem. Então, você faz um trabalho de construção visual da personagem. Isso inclui você pensar figurino, pensar cabelo, pensar maquiagem. Ou máscara, ou enfim, qualquer outra coisa que seja da visualidade. E a máscara, você trabalha o objeto, né? Fora do corpo. Então, você faz a construção, enfim. Aí tem toda a técnica da construção. Tira molde dos atores, faz o desenho da construção. De fato, manufatura a máscara. A maquiagem é uma máscara maquiagem. Então, você tem uma maquiagem que é mais próxima da maquiagem social. E você tem a maquiagem. Que aí, ela é uma máscara pintada no seu rosto. E teatoria em tal, tem muito. Então, se você pega um kabuki, uma ópera de Pequim, é maquiagem. Se você pensar num circo de soleil, é maquiagem. É teatro, mas é toda a parte do design. Então, a gente via cenário, cenotécnica, né? Que é a construção do cenário. Maquiagem, figurino e acessórios. Então, máscara, boneco, chapéu. Aprendi a fazer chapéu. É um curso legal, é um curso bem legal. Eu, na verdade, fiz o intercâmbio, né? Eu não fiz o curso inteiro lá. Porque eu comecei aqui na USP. E aí, da USP, eu participei do programa de intercâmbio. E aí, fiquei dez meses lá e voltei. Me formei aqui. O ensino da técnica teatral lá é mais desenvolvido. Até porque eles têm mais dinheiro do que a gente, né? O teatro aqui no Brasil é... É muita relação. Então, toda a parte de ensino de cenário é de tudo, na verdade, né? Não é só da maquiagem. Eles têm mais dinheiro. Então, isso já muda tudo, na verdade, né? Não que eu não tenha tido bons cursos aqui. Mas eu tive bons cursos aqui, principalmente por causa dos meus professores. A tecnologia que a gente tem aqui, principalmente há 20 anos atrás, que foi quando eu estudei, era muito menor, né? Era quase precário, assim. A gente se virava muito. Lá, não. Lá, o material é mais tranquilo, é mais abundante. Tem materiais melhores. Então, eu vou te falar da escola que eu estou atualmente, né? Porque, na verdade, depende do curso que você está dando. Eu já dei aula em cursos livres, em cursos livres do SESC, do TUSP, que aí são coisas muito pontuais. Em algumas escolas me chamam para dar aula para um espetáculo específico. E hoje eu dou aula em uma escola profissionalizante. Então, na escola profissionalizante, a gente tem um currículo que dura um pouquinho mais, né? E aí a gente faz desde as técnicas básicas. Então, algumas técnicas de desenho, colorimetria. Pega um pouco da maquiagem social, mas a maquiagem social é para o teatro realista, né? Não é uma maquiagem para ir para a balada. Até as maquiagens. Então, por exemplo, a aula de teatro oriental. É uma aula que eu gosto de dar, entendeu? Aí se dá aula de envelhecimento. Uma das aulas mais divertidas é a drag queen, porque é uma maquiagem super complexa. É uma construção de personagem super complexa, né? Então, a gente tem uma variedade de temas maior do que um curso livre. Eu gosto de ensaio, porque eu acho fundamental, assim... Isso é uma coisa que algumas pessoas da técnica perderam o costume. E eu, como atriz, né? Eu comecei minha carreira como atriz. Então, minha primeira formação é em atriz. É como atriz. Eu acho fundamental você fazer parte de um ensaio para você entender a personagem. Eu costumo frequentar alguns ensaios. Aí você tem uma conversa com o encenador, com o diretor. E aí você começa a fazer os croquis, que são os desenhos. Então, você vai fazendo os croquis e vai apresentando para o encenador até vocês chegarem em algo que agrade. Aí você tem dois estilos de trabalho. Se a produção tem mais dinheiro, eles te contratam para acompanhar a temporada. Aí você vai lá e maquia os atores. Se é uma produção menor, normalmente eles te contratam para dar uma aula para os atores. Então, você faz o desenho e ensina os atores a fazer aquele desenho. E aí, eles seguem. Eventualmente, você até pode aparecer lá para ver se está tudo bem. Muitas vezes eu sou contratada para dar aula para o elenco. A maior parte dos meus trabalhos é dar aula para o elenco. A não ser que você acabe indo para a musical. Musical, por exemplo, que são produções que têm mais dinheiro normalmente, e, evidentemente, eles trabalham muito contratando maquiador. O campo de trabalho não é fácil. A gente estava conversando que existem poucos maquiadores cênicos. E tem um porquê. Primeiro porque a formação no Brasil começou faz pouco tempo, relativamente pouco tempo. Hoje já tem mais escolas, mas não é algo super comum. E também porque tem pouco trabalho. Então, não dá para inflacionar o mercado, porque senão ninguém trabalha. Como caracterização cênica, eu sou apaixonada por um encenador que chama Bobby Wilson, que é um americano. Ele trabalha uma estética quase robótica, assim. Porque ele é arquiteto de formação, então ele faz tudo bem arquitetônico. E eu acho os trabalhos dele incríveis. Há quem fale que é chato. Eu acho legal. Eu adoro. Tem outras referências, né? Que aí você vai para o Circo de Soleil, que é uma referência para todo mundo, porque as maquiagens são absurdas, né? Mas tem Teatro de Soleil, que é francês. O Circo de Soleil é canadense, né? O Teatro de Soleil é francês. Que também a encenadora Riane Mouchkin, ela propõe umas encenações e umas caracterizações que são impressionantes, assim. Todo Teatro Oriental, às vezes eu paro no YouTube só para ficar vendo Teatro Oriental, que é uma doideira. É muito legal. Você não entende nada, mas é muito legal. E no Brasil, a gente tem muito maquiador artístico muito bom. Mas maquiagem artística é diferente de maquiagem cênica. A maquiagem artística, ela é para fotografia, ela é para, hoje em dia, YouTube, TikTok, que está dando dinheiro. Então, a maquiagem cênica é para personagem, né? Então, você precisa pensar no ator em cena. Então, a maquiagem artística faz uma boca. Desenha uma boca com dentes. No desenho. Não dá para fazer isso no teatro, porque aí o ator vai abrir a boca e ele já tem um dente desenhado, entendeu? Mas é legal para você ver técnica. O Gabriel Vilela. Então, para mim, ele é uma referência brasileira. E é um encenador que eu sou tão apaixonada. Sempre quando ele faz trabalho, eu frequento. Porque ele faz um trabalho de encenação que é muito bacana. E ele tem esse trabalho que pensa na caracterização. Foi um trabalho que começou na faculdade, lá na faculdade de Lisboa. Depois virou capa da revista universitária. Enfim, as fotos rodaram um pouco, né? E é isso, assim. Foi uma loucura. Eu peguei um amigo meu, que era aluno... Ele era aluno de vídeo, inclusive. Porque a universidade que eu fiz era teatro e cinema juntas. A escola de teatro e cinema de Lisboa. E ele topou fazer. Teve que depilar o corpo inteiro. E durar. Foi seis horas pintando ele de pé, sem parar para beber água. Porque não tem muito jeito, né? O body painting, ele é maquiagem artística. No geral. Eu fiz a criação a partir do quadro Grito, do Mushi. Não preciso dizer que eu amo artes visuais, né? E aí, eu gosto muito de pesquisar a partir das artes visuais. Então, vários trabalhos que eu faço têm inspiração ou um start nas artes visuais. Porque é exatamente isso. É tudo junto. Eu não acho que dá para separar, sabe? Na faculdade, aqui no Brasil, a faculdade era mais voltada para a cenografia. Eu tinha aula de maquiagem, mas a aula de maquiagem era para todo mundo. Não só para cenógrafos, era também para atores, para diretores, para todo mundo. Bom, não preciso dizer que eu era apaixonada pela aula de maquiagem. Eu já tinha feito cursos antes. Então, essa paixão estava aqui, né? Só que o meu curso era focado em cenografia. Então, eu desenvolvi essa área. Em Portugal, eu fui desenvolvendo paralelo. E quando eu voltei, eu fiz uma especialização. Porque eu voltei, acabei a faculdade desempregada. E sei, assim, com trabalhos muito esporádicos. Desempregada, é muito comum que a gente não tenha um emprego fixo, né? A gente trabalha com trabalhos esporádicos. Mas, assim, foi uma baixa. Eu passei um ano quase sem trabalhar. Desespero generalizado pela família. É assim, dá desespero? Dá. Mas tem que ter paciência. Porque a nossa área é assim. Até por isso que a gente abre vários campos. Porque quando um campo não está dando, você vai para o outro. E aí, nessa época, a minha mãe falou, vai estudar. Volta a estudar, porque... Né? E a minha mãe dava aula na FAP. Então, eu tinha bolsa na FAP. Fui estudar design de interiores. E na FAP tem uma pegada muito voltada para a arte. Por causa da faculdade de arte deles, que é muito forte. Então, no design de interiores, eu fui para a cenografia de exposição. Que chama expografia. Aí, quando chegou a hora de fazer o mestrado, anos depois, que eu me senti preparada, eu falei, bom, vou estudar isso. E fui assistir uma aula do Sesc com um cenógrafo que chama Serrone. Que hoje em dia é dos maiores que a gente tem no Brasil, né? Ele, inclusive, ele é arquiteto. Então, ele constrói teatros. Vários teatros do Sesc. Quem construiu foi ele e tudo mais. E ele, nessa aula, falou que o futuro da cenografia estava na exposição. Porque o teatro tem essa questão do dinheiro. A gente sofre muito com isso no Brasil. Tem pouco dinheiro para fazer o design. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então, bora abrir meu campo. Vou estudar exposição. E acabei entrando em museologia. Até porque eu estava fazendo um trabalho de exposição na escola que eu estudo, que eu trabalho. Aí entrei na museologia e fui estudar exposição. Mas só que eu quis juntar as duas coisas. Eu não quero estudar qualquer exposição. Eu quero estudar uma exposição cenográfica teatral. E a Daniela Thomas, ela é cenógrafa de teatro. Ela é cineasta. Ela é espógrafa. Ela trabalha muito. Eu não entendo como ela consegue a agenda. E tá sendo super bacana, assim, porque eu tô estudando três exposições específicas, né, no Museu da Imigração, que ainda tá em cartaz, que é super legal. O Museu do Futebol, que também tá em cartaz, que é super legal. Tô fazendo propaganda pra vocês irem. E uma exposição que já acabou, que era da Clarice Lispector. No Museu da Língua Portuguesa. E é o máximo, né? Porque você junta tudo. Você não pode fazer qualquer coisa, porque esse público vai desencanar do teatro. E daqui a alguns anos, a gente vai ver o nosso público diminuir. Então, o teatro infantil é de extrema importância. Porque você tá mexendo com formação. E o teatro infantil, normalmente, mexe com uma caracterização grande, né? Normalmente. Claro que tem peças que não, mas... Então, você normalmente tem muita cor. As coisas são maiores. O figurino é maior. Então, não acho que é muito diferente, não. O trabalho é o mesmo. Treino, 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 treino e formação. Você também não pode achar que, ah, beleza, aprendi no TikTok e me dei maquiador. Vai procurar formação. Como eu falei, hoje em dia, existem mais cursos. Existem bons cursos de maquiador. Tanto cênico quanto maquiador social. Vai fazer curso. Até porque, nos cursos, você conhece gente. E o nosso trabalho, ele é muito por conhecidos, né? Que indicam trabalhos e tudo mais. E treina. Faz o curso e treina a exaustão. Treina. E treinar não é só treinar maquiagem. É treinar desenho, né? Treinar coordenação. É estudar cor. Pegar um estágio, né? Pegar... Fazer assistência pra algum maquiador. É árduo. Mas é um trabalho gostoso. É trabalho criativo no geral do orgulho, não dá? Quando você vê a tua obra completa, é quase um filho, né? Você vê a obra, você fala, meu, fui eu que fiz. Que incrível. Nem eu sabia que eu era capaz. Assorbando alguma coisa. Assorbando alguma coisa. Passando. Passando. Somoris. Tinha. Pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.